A Telecabe Canal 10 veio conferir o ato simbólico da aplicação da vacina contra a Covid-19 aqui na cidade de Açú, no Rio Grande do Norte. Dia 20 de janeiro de 2021 é uma data que ficará marcada na história da cidade de Açú, onde dois profissionais da saúde que estiveram na linha de frente durante a pandemia do novo coronavírus receberam a vacina contra a Covid-19, em um ato simbólico promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Muito feliz por ter sido a primeira mulher a ser vacinada no Açú e com a esperança que todos os meus colegas sejam vacinados posteriormente. A vacina é a única que pode evitar que o paciente venha a ter Covid-19 lá na frente. Desde o início, eu e a outra enfermeira, Débora Catiele, estar junto desde março nessa batalha e representar todos os profissionais do município, né? É uma honra que não tem nem explicação, né? É todo o trabalho de todos os profissionais, a luta diária em frente ao Covid-19. Vamos ter consciência que a vacina é segura, é eficaz, foi aprovada pela Anvisa e que todos nós precisamos do imunizante para, pouco a pouco, voltarmos à nossa realidade. Conversamos com a vice-prefeita da cidade de Açú, Fabiele Bezerra. Ela falou da importância da vacina para a população açuense. Vivemos um momento de muita emoção e de esperança, né? Aonde chega a vacinação e são vacinados os dois primeiros profissionais de saúde em nosso município. Porém, a pandemia não acabou. Precisamos manter ainda todos aqueles trâmites necessários de prevenção. A máscara, lavar as mãos, usar o álcool gel e o município continuará intensificando essa campanha de prevenção que é de suma importância nesse momento para que ninguém venha mais a óbito e para que a gente consiga imunizar toda a nossa população e ter êxito. Como conscientizar a população que a vacinação é super importante nesse tempo? Eu acho que esse trabalho também tem que ser intensificado, né? Porque existe uma mídia contrária e a gente tem que mostrar à população que a vacina hoje é o meio mais eficaz. Depois da prevenção é imunizar. Então, assim, mostrar que vai ser através dela, como foi com a da gripe, com todas as outras vacinações, que nós vamos conseguir vencer a pandemia. Nós temos 421 doses da vacina aqui. Já tem previsão de uma segunda remessa? Essas 421 doses são direcionadas aos nossos profissionais de saúde. E essas doses não dependem do município de Açú, e sim do governo estadual e federal. O que estiver ao nosso alcance para buscar o mais rápido possível, mais doses de vacina para o nosso município, nós vamos estar fazendo. O secretário de Saúde, Carlos Júnior, tem mantido esse contato diariamente, também como nosso prefeito, doutor Gustavo, e eu estou ali acompanhando para que o nosso município receba o mais rápido possível mais vacinação. A Telecab Canal 10 mostrou o ato simbólico da aplicação da vacina contra a Covid-19 na cidade de Açú, no Rio Grande do Norte.